No final da tarde desta quinta-feira, uma chuva de forte intensidade atingiu alguns bairros de Araraquara e causou queda de árvores e outros transtornos. Os bairros mais atingidos dessa vez foram Jardim Iguatemi, Jardim Dumont e Jardim Del Rey. Um ponto de ônibus no Jardim Iguatemi foi arrastado por quase um quarteirão. O bairro Selmidei foi atingido por um vendaval um dia antes e teve várias casas destelhadas. Pelas ruas do Jardim Dumont, várias árvores caíram e galhos ficaram espalhados pelo asfalto. Já no Secap, alguns moradores relataram que em alguns momentos choveu até granizo. Vários moradores registraram imagens do temporal chegando em Araraquara.